O workshop teve duração de 8 horas com aulas teóricas e atividades em grupo. A ideia foi proporcionar aos participantes a prática do planejamento, buscando o aperfeiçoamento da gestão de destinos turísticos. Os participantes discutiram quais seriam os passos para o desenvolvimento da região e como trabalhar as suas potencialidades para alavancar o turismo regional. A iniciativa de realizar esse evento foi do Circuito Turístico Caminhos Gerais, que envolve 11 cidades mineiras e uma do estado de São Paulo. De grande importância para a gente essa parceria entre a Prefeitura Municipal, Caminhos Gerais, o SENAC e também a Secretaria de Estado de Turismo, porque eles são, vamos dizer assim, os patrocinadores desse evento. Fizemos primeiro a reflexão, discutimos conceitos, falamos sobre a parte de teoria e agora viemos para a prática, pegando o conhecimento de cada ator que lá está envolvido. Temos as três esferas, o poder público, o privado e associações. E hoje a gente está aqui em Andradas fazendo esse trabalho entre Andradas e Bitura. Na verdade, essa oficina tem como finalidade a criação de roteiros turísticos entre essas duas cidades. Todas elas integram o circuito e o nosso objetivo do circuito mesmo é começar a ter esse gancho comercial. E esse gancho comercial vai ocorrer, vai acontecer após essa criação desses roteiros. Os agentes do Circuito Turístico Caminhos Gerais e instrutores do SENAC trouxeram aos presentes informações sobre formas de participação e valorização do seu empreendimento junto a roteiros, gestão de destinos turísticos, as características do turismo na região, entre outros conceitos relevantes. A importância do turista para o município, quais são os benefícios que o turismo traz para o município. Falamos muito sobre a hospitalidade, tanto a hospitalidade pública, comercial, a virtual. A importância disso, tanto para a comunidade, a inserção da comunidade no processo de bem receber e falar sobre essa parte de regionalização, de fazer roteiros turísticos de forma organizada e eficiente. Tudo isso, na verdade, faz parte de um projeto maior, de uma criação de uma rota Caminhos Gerais que passaria em todas as cidades, que hoje são 12, que passaria em todas as cidades. E esses roteiros seriam braços dessa rota principal, dando várias possibilidades para os visitantes de toda a região, podendo trabalhar desde roteiros de carro, 4x4, bike, essa questão do cicloturismo que é tão forte aqui na nossa região, alguns roteiros a pé, tanto para segmentos quanto para questão de família, terceira idade. Então, a ideia desses roteiros é deixar um pouco aberto, assim, e cada grupo vai criando e pensando em públicos e estabelecimentos que possam participar. Participaram desse encontro pessoas ligadas ao setor de turismo para a criação de roteiros e comercialização do circuito Caminhos Gerais. Os grupos que conhecem a realidade da região desenvolveram o melhor caminho para atender bem ao turista. A importância desse treinamento, que é uma oficina de roteirização, é a gente alinhar os nossos produtos turísticos e tornar isso vendável para trazer o desenvolvimento econômico para o nosso município. Então, a partir desses roteiros, da venda desses roteiros, é que a gente vai estar trazendo ainda mais turistas para a nossa cidade. E esses roteiros, eles têm o desafio de pensar em produtos e serviços entre andadas e bitiura de minas, pensando em públicos que podem vir tanto de Poços de Caldas quanto de São Paulo, mas que a gente já consiga começar a comercializar, sejam produtos que já estejam prontos para a venda. A ideia é justamente não tentar pegar só produtos que estejam em potencial ou alguma coisa do tipo. Então, a ideia é justamente pegar produtos mais prontos que a gente já consiga vender. As pessoas que participaram do workshop aprovaram a iniciativa e esperam poder contribuir com o desenvolvimento do turismo na região. Porque criar rotas facilita também, economiza tempo, economiza dinheiro também, trazem os turistas com divulgação, como é a minha área de publicidade, a gente divulga para as cidades, divulga em redes sociais, internet, a cidade de Andradas, as outras cidades vizinhas. E é importante isso, para a gente estar divulgando e criando as rotas turísticas, porque o turismo hoje em dia é o que movimenta a cidade. Para a gente é muito importante, porque a gente está trabalhando, trabalhou esses dois anos para estruturar a cidade, para a gente integrar ela no turismo. E assim a gente adquire conhecimentos, a união dos municípios, tudo é importante nessa oficina. Realmente, eu acho que tem que fazer mais vezes e toda vez que tiver a gente vai participar, porque como a gente está estruturando isso, para a gente é muito importante. E aí E aí E aí